Outra pessoa que foi comigo também, o César Menotti. Há um tempinho atrás, ele foi em casa porque ele tinha perdido todo o WhatsApp dele, não conseguia, as pessoas têm um problema sério com isso, com o WhatsApp. É, tem mesmo. Por quê? Isso eu vou até dar uma dica, as pessoas cometem um grande erro. Quando você reinstala o WhatsApp e tudo, e vai chamar o backup, na primeira vez que você vai fazendo, subir o backup do WhatsApp, ele fica 300 horas ali e não funciona, porque é um bug que ele tem, né? É um bug que ele tem e não funciona direito. O que você tem que fazer? Você tem que deletar o WhatsApp e ele vai falar, e instala de novo. Aí quando você subir de novo, ele vai fazer o processo certo, que é, ele sobe todas as suas conversas, volta a funcionar e enquanto você está já funcionando, ele vai subindo as imagens por trás, ele pôs uma barra. Então se você for consultar até uma imagem antiga, ela não vai estar lá porque não subiu ainda. Caramba! Agora, se você não faz isso de deletar ele, você vai ficar um dia, ou cinco horas, qualquer tempo, até subir tudo, demorar e fica lá parado. Mas se você deleta e reinstala, ele volta a funcionar e fica no background subindo todas as suas coisas. Então as pessoas não sabem disso. Tem gente que desiste achando que não vai subir, porque a pessoa tem 30 gigas, 40 gigas, demora 3, 4 dias. Aí a pessoa fala, não está funcionando, vai lá e apaga. Aí até uma hora que você vai dar um, vai brincar e vai parar de funcionar. Então... Uma pergunta, cara, que eu sempre tive vontade de saber exatamente, porque eu entendo mais ou menos. O que significa esse end-to-end encrypted que tem no WhatsApp? Que eles falam que é a proteção que eles dão pra você? Na verdade é o seguinte, eu falo aqui, ele embaralha. Pra as pessoas entenderem, fala tecnicamente, esse vídeo vai embaralhar tudo, vai encriptar e depois quando chegar aí em você, tem um software que desencripta isso. No caminho pra ninguém saber. No caminho, ninguém vai conseguir identificar. Se a pessoa pegar, porque a encriptação é individual. Cada um tem um código de encriptação. Então toda hora que você vai lá no WhatsApp, ele fala, olha, atualizei o seu código de encriptação, a pessoa atualizou, porque ele faz isso toda hora. Então é uma coisa que você não consegue, né? E o quanto isso protege realmente uma pessoa? Porque se não fosse assim, o que que poderia acontecer? Ah, alguém poderia interceptar a conversa, roubar, alterar, entendeu? Então não tem como. Por exemplo, eu posso deletar o que eu falei aqui pra você, mas isso não vai, mas eu nunca vou conseguir alterar o que você recebeu. Ok. Porque tá no seu telefone, entendeu? Entendi. Então é isso. Tem vários níveis de segurança no WhatsApp, inclusive tem o que o pessoal hoje em dia tá caindo muito, já que a gente tocou no WhatsApp. E esse que o pessoal faz você depositar dinheiro, né? O que acontece é o seguinte, se você entrar agora no seu WhatsApp, você tem a segurança por dois passos, certo? Você habilita aquilo. Aí você tem uma habilita por e-mail, por SMS e tem uma terceira função que é você usar ou um software da Google ou na Apple pra habilitar. Eu sempre recomendo as pessoas a desligarem a recuperação por SMS. E se for deixar por e-mail, um e-mail que não esteja, um e-mail que esteja fora do telefone. Sim. Por que que acontece? Um e-mail secundário da pessoa. Porque o que tá acontecendo muito é o seguinte, meu telefone tá aqui e eu tô com um chip aqui. Às vezes é o chip comprado aqui pra turista ou é o chip lá no Brasil. O que acontece? Tem muita gente que tá ligando pro operador e falando assim, olha, meu nome é fulano de tal, eu perdi o meu chip. Eu posso habilitar um chip aí? Aí a pessoa já sabe seus dados que pegou no Instagram, vai lá na loja, né? Aí ele pega, habilita o chip no nome dele. Aí quando ele habilita o chip, o seu cai. O seu chip cai. Que isso? Porque você habilitou um chip novo. Aí você põe no telefone, certo? Certo. Aí a pessoa tá com o telefone novo, ela sabe o seu nome no Instagram. Aí ela instala o Instagram, ela não invadiu o teu telefone, isso não tem nada a ver com segurança do iPhone. Ok. Ela vai instalar o Instagram no seu telefone. Quando ela instalar o Instagram no telefone dela, que é o seu, ela vai lá resgatar a senha por SMS. Ela tá com o seu chip. Sim, cara. Ela habilita o seu número, ela recebe a senha nova, aí por essa senha nova que ela recebeu por SMS, ela vai entrar no Instagram, aí já muda todo o seu e-mail, muda tudo e rouba teu Instagram. Rouba seu Instagram. Aí começa a postar que tava vendendo TV e etc. Ah é, teve um grande problema com o Instagram. Então, a dica pra você não perder o Instagram é você entrar no Instagram, lá naqueles dois passos, desliga definitivamente SMS e e-mail. Desliga e só deixa a segurança do... Oi? Foi isso que aconteceu comigo. E só deixa a segurança da Apple. Por exemplo, a Google tem um software bom, mas na Apple, se você entra nos settings do iPhone, você consegue ver todos os seus passwords. Tem um lugar que você vê. Isso. Então, o que acontece? Já viu quando você entra, por exemplo, num site e ele quer autocompletar o seu password? Lembrando, dentro do iPhone tem um banco de dados da senha. Você vem aqui, por exemplo, eu vou entrar aqui, passwords. Aí eu vou pro meu rosto, vai aparecer. Se eu pôr aqui, Instagram, Instagram aqui, Marcelo, eu já habilitei, de 30 em 30 segundos, ele troca esse código. Tá vendo? Ah, sei. Então, esse código aqui só eu tenho. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo... Aí eu tenho agora, deixa eu entrar. Se alguém agora, por exemplo, tentar roubar meu Instagram, ela precisa... E ele, automáticamente, ele vai mudando, né? Vai mudando. Só que a pessoa precisa ter o meu iCloud. E a Apple, nós sabemos que as coisas da Apple são muito caras, mas a Apple é a mais segura. Não tem como. A segurança deles é incrível. E a Google também, o software da Google que você faz a... Eu não lembro o nome agora aqui. Ah, o... Deixa eu baixar aqui. É o Authenticator. Sim. Pra quem tem Android, é uma dica, porque eu tô falando só de iPhone, mas existem as pessoas que usam Android também. Com certeza. Se você tem um Instagram no Android, você tem que baixar o Authenticator. Tá. Aí pelo Authenticator, você vai linkar o Authenticator com o seu Instagram. E assim, se você perder o telefone, ou o telefone dá problema, você precisa de 24 horas pra recuperar o Authenticator e você tem que provar que é você. Então quem roubar o teu Instagram não vai querer ter esse trabalho. Entendeu? E se você tiver iPhone, pior ainda. Porque ele não vai conseguir mesmo. Ele pode até cair e volta. Ele vai pedir pra você, coloca o seu código, aí volta pra você. Sim. Se você não fizer isso, você corre o risco de acontecer o que aconteceu com muitos amigos meus. Entendeu? Muitos amigos meus perderam por causa disso. Você precisa ativar isso. É uma coisa que eu sempre bato na tecla. Você fala, ah, bobeira, não é. E porque tem cara fazendo isso, dando golpe. Sim. No WhatsApp também, tá acontecendo demais isso. É esse do WhatsApp aí que, né, tem amigo da gente que caiu. Vira e mexe acontece. Vira e mexe acontece, entendeu? Então eu sempre recomendo pras pessoas ativarem... Meu, para os... São três minutinhos. E esse lance de senha do WhatsApp, você acha que funciona? Porque você coloca... Isso, funciona. Essa senha é importantíssima. Se você colocar o PIN, é o famoso PIN, coloca um PIN que só você saiba. Acabou. Porque você não precisa nem da autenticação. Você vai habilitar de ser o PIN. O cara não sabe de ser o PIN e não vai entrar. É a melhor. Para o WhatsApp, essa é a melhor. É, eu... Eu tenho, você não tem? E para o... Mas desabilita as outras, tá? Para você não ter problema. Desabilita tudo e só deixa o PIN. Entendi. E no Instagram, só deixa a verificação por software, de app. Aí no iPhone vai ser pelo password, lá que você entra. E pelo Google vai ser o Authenticator. Authenticator. Acabou. Você tem o Authenticator no Google, você está salvo. Então aí está protegido. As pessoas que foram invadidas esses dias, falaram para mim, ah, mas eu já tinha o Authenticator. Sim, mas você não desligou as outras. Então a pessoa vai pelo outro caminho e desliga o Authenticator, desliga tudo e está tudo bem. Porque são três vias. Uma delas que você usar funciona. Então desligue elas, entendeu? Entendi. É isso que eu recomendo para as pessoas. E se você fizer isso, acabou. Está resolvido. É simples. Sim. É muito simples. E vem cá. Quando o pessoal, por exemplo, habilita um app por outro, vamos supor, eu entro num aplicativo novo que eu acabei de baixar e ele pede lá. Você deseja entrar com o Facebook, com o Google, com a Apple? Isso. Isso é menos seguro? Isso é menos seguro porque você vai estar compartilhando a sua senha do Facebook. A não ser que sua senha seja super segura, que você seja com todas as seguranças habilitadas, não tem problema. Mas se você puder criar uma senha individual, quanto mais barreiras você criar para a pessoa invadir a sua vida, melhor. Se você tem vários aplicativos com a mesma senha, a probabilidade de você ser invadido é muito maior. Entendeu? Então, eu sempre recomendo para as pessoas, assim, ah, mas eu não consigo gravar a senha. Pega a data de aniversário de alguém que você ama muito, o nome, você põe o nome da... Por exemplo, tem uma senha minha que é o nome de uma pessoa e a data que ela nasceu completa. Aí eu repito de novo, o nome da pessoa e a data completa. Duas vezes. Dá uns 30 caracteres. Sim. Mas é seguro pela... Ninguém vai curtir. Ninguém vai imaginar. E na Apple aqui, eu só olho aqui e já faz, então eu não tenho que digitar toda hora, entendeu? Então não custa. Faz uma coisa, mas que você não esqueça. Não vai inventar uma música, alguma coisa, depois você esquece.